Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Boa noite, Caxias, terra morena, de Gonçalves de Ar, Dona Rocinha, a vida por favor, que estou muito abençado, dessa vez é o final. Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê A dança do Lelê é o origem do Maranhão É da cultura de casa, nossa princesa do sertão Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê Segura menino, vamos tentar minha gente Vamos dançar o Lelê Segura, bota mais outra ainda não Vamos dançar o Lelê Vamos dançar o Lelê Daqui a pouco vou chamar o pessoal para dançar, viu? Clarão do Sol O carão do Sol O carão do Sol O carão do Dias E não me deixei Não me deu bom dia A minha mãe me deu uma pinza E pela moda que eu tinha Fim da moda viazaleia E pela porta da cozinha Lá não dançou, tocaram todos os dias E não me deixou só, e não me dê bordinha A minha mãe me deu uma pisa, e pela moda que eu tinha Que namorava em as aldeias, e pela porta da cozinha Lá não dançou, tocaram todos os dias E não me deixou só, e não me dê bordinha Lá não dançou, tocaram todos os dias E não me deixou só, e não me dê bordinha Lá em cima daquele morro, que tá de espécie de pimentela A minha boca está ardendo, Val E de beijar a mulher solteira Lá não dançou, e não me dê bordinha Lá não dançou, e não me dê bordinha Lá não dançou, tocaram todos os dias E não me deixou só, e não me dê bordinha Vão, Vizorinho, hein, G Vão, Vizorinho, sacode a mão pra cima, garoto E vamos dançar Vão, Vizorinho, sacode a mão pra cima, garoto Vão, Vizorinho, sacode a mão pra cima, garoto E rodador, Vizorinho, sacode a mão pra cima, garoto E rodador, Vizorinho, sacode a mão pra cima, garoto 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 É o Marrequinha da Lagoa, ninguém aqui até pode arrumar, ninguém imagina grâmido, ninguém tem medo de não arranhar. Agora eu vou arrochar, ver se vai se acolher, vai se acolher, vai Mati, vai, vai, vem, segura, eba, dança agora, vem, vai, vai, segura, segura o teste. Eba, garoto, segura. Ovo, ovo, voou. Quem gostou, gente, segura a palma. Esse é o concorri da dança, viu? Vamos botar mais um. É a equipe da cultura, segura. Eba, primeiro garoto. Esse é o trabalho do Nordeste, na danavoura trabalhando pra valer. E peço lá do Morralada cheio de calor, o homem nasce lá na roça pra sofrer. Esse é o trabalho do Nordeste, na danavoura trabalhando pra valer. E o peço lá do Morralada cheio de calor, o homem nasce lá na roça pra sofrer. De manhã cedo vai pisar o arroz, consegui tudo, logo desce com o baixão. Rapaz mandouca, faz a massa farinheira. Coagulador, esse é minha profissão. Rapaz mandouca, faz a massa farinheira. Coagulador, esse é minha profissão. Segura. Minha cidade é do interior. Coagulador, caprichosa do sertão. Tem babastuí, tem cotuna e tem lazer. Fizendo arroz, todo mundo vai mexer. Tem babastuí, tem cotuna e tem lazer. Fizendo arroz, todo mundo vai mexer. Vai, vai. Valeu. Vamos botar o sozinho bem quente. As mulher baixa com os homens se mexerem. E aí Obrigado.